A Igreja Assembleia de Deus, em Januária, promoveu na última semana uma programação especial de inauguração do Novo Templo. Com o tema, Seguir a Paz com Todos e a Santificação, Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor, no domingo, dia 28, a Igreja reuniu, segundo os organizadores, cerca de 2 mil fiéis, vindo de toda a região norte-mineira. A cerimônia de inauguração do Novo Templo foi realizada na manhã do domingo. Além dos fiéis, estiveram presentes membros da diretoria, representantes regionais e o deputado federal, pastor Isaia Silvestre, que destacou a importância da inauguração para a continuidade da Assembleia de Deus. É grande a nossa alegria, nesta manhã, por estarmos aqui em Januária, fazendo a continuidade da Assembleia de Deus. Começou lá no Belém do Pará, em 1911, com dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Este Evangelho de Jesus Cristo, pregado em todos os rincões do nosso Brasil. A Igreja tem trago oportunidade de salvação. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é capaz de trazer alegria, a salvação, dar realmente a verdadeira paz. E nós estamos aqui hoje, em Januária, junto com o pastor João Moraes, com a diretoria da Igreja, com a nossa Convenção Geral de Minas Gerais, com a Dengue, inaugurando este tempo para a honra e glória do nosso Deus. É alegria muito grande, os obreiros, essa igreja, ela vive de gratidão. Aqui está dízimos e oferta daqueles que são gratos a Deus pela salvação. O templo é uma obra que enche os olhos. Localizado na Avenida Coronel Serrão, chama a atenção pela beleza. Na construção que teve seu início em 2005, segundo o pastor João Evangelista, há 17 anos à frente desta sede, estão 65 mil tijolos, 12 toneladas de ferro e mais de 18 mil telhas. Ele destacou que a obra, que não contou com recursos públicos, foi construída apenas com as ofertas dos fiéis. Aqui está uma construção, está esse tempo, com recursos do povo de Deus. Nós não temos aqui recursos vindos de fora, de órgãos federais, estaduais e municipais, mas especialmente do povo de Deus, que com suas ofertas, com seus dízimos, com as suas ofertas alçadas, ou seja, ofertas voluntárias, nós temos adquirido esse grande patrimônio, que também é um sucesso para a cidade de Januária, que é um povo merecedor, um povo hospitaleiro, um povo digno, não só desse tema, mas de coisas melhores. E o mais especial que nós desejamos para o povo de Januária é o Evangelho penetrar em cada coração, pois a missão da Igreja que na Terra é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O pastor e presidente da Assembleia de Deus em Montes Claros também parabenizou a conquista da Igreja em Januária. A alegria é muito grande, porque todos são conhecedores da dificuldade financeira que existe na região, e poder voltar hoje para ver esta grande obra sendo inaugurada, é motivo de muita alegria para todos nós. A cerimônia contou com orações, pregações e, claro, muito louvor a Deus. Para os fiéis, o novo templo é uma vitória alcançada. Para a gente, neste dia, hoje, é um privilégio muito grande, porque isso não é para a honra do pastor nem dos fiéis, mas para a honra de Deus, que nos deu condição de hoje poder estar aqui dentro deste maravilhoso templo, para que o seu nome aqui seja louvado, seja exaltado e seja adorado, que é o único objetivo desta construção. Então, hoje, nós estamos dando graças a Deus, que estendeu a sua mão sobre nós, para que hoje, neste dia, o nome dele fosse adorado e exaltado na cidade de Januária. Para nós, assembleianos de Januária, é uma honra muito grande, porque o nosso pastor tem se esforçado, e as lutas foram muitas, mas Deus nos tem honrado, e está aí a prova disso, porque este templo foi com muita dificuldade, com dinheiro só de membros, e hoje nós podemos contar esta grande vitória, e Deus é conosco. Deus vai te socorrer, e não importa o mesmo em onde você foi gerado, você é o escolhido, está consumado, você tem proverso e o deserto não é seu lugar. Há tempo pra chorar, e há tempo pra cantar, E é hoje, é hoje, é hoje o dia da vitória, Deus já chegou e é agora, a vida não se comportar, todo o seu que a sua vida vai mudar. E é hoje o dia da vitória, Deus vai mudar a sua história, como o águia e o Israel, a sua deseja e o seu irado, meu filho.